Eduardo Eco, é verdade que você tá apaixonado? Eu tô apaixonado pela dona, pela dona, pela dona, pela dona Bianca Botelho Pinto. Botelho Pinto. E ela continua morando no seu prédio? Ela continua nua, nua. Você mandou um e-mail pra ela? O meu e-mail foi enviado, viado. E ela gosta de você? Gosto pouco, pouco, pouco. Mas, mas, ela prefere o Francisco Cuoco. Cuoco. Cuoco, Cuoco.